E moradores de Campinas, em São Paulo, passaram a segunda-feira se recuperando de um susto enorme. Eles acompanharam durante a madrugada a ação violenta de bandidos durante um assalto a uma empresa de transporte de valores. E o que não faltou foi o som, viu, de tiros e de explosões. Coisa, né? Bom, a empresa de valores não divulgou a quantia roubada e diz que está colaborando com as investigações. A polícia fez uma perícia ali no local e busca novas imagens de câmeras de segurança e testemunhas também, né, que possam ajudar aí na identificação desses assaltantes. O preço da maçã tem surpreendido muita gente na hora das compras. E olha que ainda estamos em plena safra, hein? O problema é que os produtores de Santa Catarina tiveram ali questões nos pomares e também a colheita foi menor. Com oferta reduzida da fruta, o preço, claro, ficou mais salgado. E boa estratégia. A Associação dos Produtores de Maçã não divulgou um balanço oficial da safra deste ano.